Começou hoje em São Paulo a exposição que explora os feitos de um dos maiores inventores da história. Um brasileiro que permitiu à humanidade conquistar os céus. Voar sempre foi uma ambição da humanidade, desde os povos mais antigos. E o primeiro a fazer desse sonho realidade foi o brasileiro. E a história desse gigante de um metro e meio de altura, nascido no interior de Minas Gerais em 1873, é o tema da exposição Santos Dumont Entre Máquinas e Sonhos, inaugurada nesta sexta-feira no Museu Catavento em São Paulo, para celebrar os 150 anos do pai da aviação. Foi o cara que imaginou e fez, projetou e construiu o primeiro avião da história, que hoje conecta o mundo inteiro, conecta pessoas, conecta países. Mudou a relação de tempo e espaço, porque quem nunca pegou um avião, chegou em outro lugar e falou, caramba, ainda há pouco eu estava em São Paulo, agora eu estou em João Pessoa, em pouco tempo. A mostra tem dois espaços. No primeiro, do lado de fora, os destaques são uma réplica do 14 Bis, avião com que Santos Dumont fez o primeiro voo no campo de Bagatelle, em Paris, em 23 de outubro de 1906. E esta outra aqui, a do aeroplano Demozele, um projeto de 1907 que revolucionou a forma de pilotar e serviu de base para a aeronáutica moderna. O modelo compacto foi o primeiro produzido em série. Era usado por Santos Dumont para passeios diários e trazia sistemas de movimentação das asas e da cauda, que ainda hoje são usados em aviões. É a obra-prima da mecânica da aviação, porque é um avião para uma pessoa só, ultramoderno, ultraleve. Então, até hoje, não é um avião tão perfeito como o Demozele. Mas muito antes de dar asas aos seus inventos, no fim do século XIX, Santos Dumont já dominava os céus de Paris, construindo e pilotando dirigíveis, como o número 6, com o qual demonstrou ser possível guiar um balão. E ganhou um prêmio em dinheiro por percorrer 11 quilômetros em 30 minutos e ainda contornar a Torre Eiffel. Tempo cronometrado no relógio de pulso, outra ideia do brasileiro, transformada em realidade pelo amigo e relojueiro Luiz Cartier. Além de pai da aviação, Alberto Santos Dumont também é conhecido como o pai das Cataratas do Iguaçu. Isso porque, ao visitar o conjunto de quedas d'água na fronteira do Brasil com a Argentina, Em 1916, ele ficou tão maravilhado com o que viu, que sugeriu ao então governador do estado do Paraná que tornasse aquele um lugar para visitação pública. É a ideia de um visionário, né? Que vê aquela beleza magnífica, diz, não, isso não pode ser destruído. A exposição ficará aberta até abril do ano que vem. E a ideia é fazer com que essa história possa alçar voos que atravessem gerações. Qual que foi a importância do Santos Dumont para o mundo todo, para a história da humanidade? Ah, eu acho que foi muita, porque, tipo assim, se eu fosse o Santos Dumont, meu pai não teria estar lá na França agora. Meu pai não teria viajado. Ou teria ido de navio ainda, né? É, só que navio demora muito mais. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Até a próxima. Tchau, tchau.